Eu faço basicamente pintura a óleo, até num processo bem tradicional, num certo sentido. Tenho trabalhos, pinturas que são com 14, 15 anos de idade, que não lembram pinturas de um moleque de 14, 15 anos. Coisas que eu estava vendo na época, sobre o dadaísmo, sobre o surrealismo, sobre o pop-art. Eu dei uma volta enorme. Eu tive uma base de formação figurativa e muito pesada. Chegou lá por 92, eu comecei a guinar de volta para o ponto que eu estava, o meu interesse em arte moderna e em arte contemporânea. Aí, a partir de 92, o meu trabalho tem uma coerência bem clara. Muitos dos meus desenhos dessa época, lá do começo, lembram muito coisa cubista. Principalmente cubismo sintético. Eu estou criando cenas que têm descrições contraditórias do espaço. Você não sabe o que está para frente, o que está para trás, uma coisa nega a outra. E isso vai fazendo com que a cena da pintura se construa na cabeça de quem observa, e não exatamente no quadro. Comecei com imagens de São Paulo, com uma espécie de São Paulo imaginário. A sensação que certo lugar me provocava. Então, você olha, lembra o lugar sem ser uma cena. Então, tinha paisagens do Engaibaú, paisagens ali da região do Sumaré. Um certo São Paulo, eu cheguei a fazer uma exposição com esse nome. Eu fui indo na direção de um abstracionismo que não é abstrato. Eu estou o tempo todo brincando com referências, desde objetos que lembram prismas e prédios, até folhas de bananeira aparecem o tempo todo, árvores, balões que criam um balãozinho de história em quadrinho mesmo, que cria essa sensação de algo dito e é silencioso ao mesmo tempo. Os splashes, explosão de história em quadrinho. Na verdade, está mais ligado com o tropicalismo e com o pop do que efetivamente com o abstracionismo. É um clima celebratório o tempo todo. É assim, é para cima. Isso está aparecendo na minha pintura cada vez mais. Tem um ritmo muito marcado, um gosto por essa salada brasileira, pela cidade, o espaço urbano. Nesse momento, eu estou com essas duas telas aqui atrás. Esse aqui parece exercício de Notan. Você já ouviu falar de Notan? A palavra quer dizer claro e escuro, ou branco e preto, em japonês. Eles são exercícios de composição de arte japonesa, que são exatamente a ideia de você valorizar o espaço vazado, tanto quanto a mancha preta. E você buscar um equilíbrio entre as duas coisas. Então, em cima desse fundo da quadrícula, ao mesmo tempo que ela me ajuda a ampliar desenhos quando eu preciso, muitas vezes eu uso ela para fazer uma improvisação em cima, com cores, com transparência. Eu vou tornando a imagem cada vez mais complexa e tentando manter o controle o tempo todo, em qualquer momento durante a sua execução. Eu comecei a trabalhar dentro da lógica da pintura florentina, que é você tem áreas de cor adjacentes. E essas áreas de cor, elas são equilibradas não por uma luz geral, mas por que cor que está do lado de que cor que está do lado de que cor. É como se fosse um mosaico. E eu vou formando uma espécie de acorde de cores. Essa é a lógica que essas pinturas estão trabalhando hoje em dia. Então, para pular de lá para cá, foi uma mudança de raciocínio complicada. Quer ver uma coisa interessante? Essa ideia, por exemplo, de fazer uma improvisação em cima de um tom básico. Como é que jazz funciona? Você tem uma tonalidade básica, você tem uma estrutura rítmica básica e um tema. Então, esse tema é que nem os balõezinhos, as estrelas, as referências a prédios. Isso funciona como tema para mim. Eu tenho tom geral que é dado pela cor de fundo. Eu vou fazendo uma variação rítmica em cima de uma estrutura rítmica básica. Tem o riff, os maneirismos que você cria, e que são extremamente pessoais, e são fáceis de identificar também de quem são. Isso acaba tendo o mesmo tipo de brincadeira. Quer dizer, essas barrinhas ali que aparecem, barrinha branca, barrinha branca, barrinha branca, que você vai ver isso aparecer em pintura e voltando, e voltando, e voltando continuamente. Fui criando e montando, ao longo do tempo, um enorme de um repertório que me permite fazer uma improvisação quase free jazz, assim, em cima da pintura. E sair num resultado final que é fechado e harmônico. Porque isso é um conceito que, para mim, é importante. E aí E aí E aí